Ronda 1 K.O. Round 2. Fight. Fight. K.O. Round 3. Fight. Fight. K.O. Fight. K.O. E aí Fumani, tá me ouvindo? Eu espero que os seus negócios estão em ordem. E aí Fumani, tá me ouvindo? E aí 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 K.O. Round 4 Fight O que é isso? Porra de gancho chato, é só entrar em rede que esse ganho de gancho vem. Ah, não acreditei. 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 Porra. Nem mexi. Não acreditei. Ah, não acreditei. む. Blah. Ah, não acreditei. Ah, não acreditei. Ah, pulmete. 頑ileira. Agora você está livre, lutem! K.O. Round 5. Fight. Cara, olha o golpe que sai, mano. K.O. Caraca, erro de comunicação. Tive que sai do ranking. Caraca, mano. É o golpe que saiu. Nada a ver, cara. Bem-vindo ao rei do... Master Raven. N-no. Sp. E-posta-nos. Sp. 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 Spt. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atrapalhar acho que não atrapalha não Mas o combo de parede da Haley que é o que causa dor, não vai causar dor Perfeito, usar o segundo golpe do Kouifaka O Kouifaka nessa situação aí é uma complicação Então Fight Perfeito Perfeito Round 4 Fight Perfeito 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 Atrapalhar Eu espero... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 K.O. Você ganha! Bota Kazui!